E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a como colocar cores na paleta de cores, tanto na temporária quanto na paleta padrão aqui do CorelDRAW. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá! Bom, eu abri aqui o meu CorelDRAW e criei um arquivo de qualquer tamanho. Eu abri aqui o tamanho de uma folha 4, mas vai ficar ao seu critério. Vou clicar no botão direito e vou clicar em importar. Ou você pode apertar CTRL E. Vai abrir aqui a janela e você vai procurar a imagem que você quer salvar a paleta de cores dessa imagem. Vou pegar aqui a da patrulha canina, vou clicar aqui em importar. O mouse vai virar essa régua, eu posso clicar, segurar o clique e arrastar para abrir ela aqui. Colocar aqui do lado. E você pode utilizar o conta-gotas. Só que se eu pegar o conta-gotas, clicar, selecionar a cor, criar uma forma e pintar, não fica legal. Você vai demorar muito tempo. O que é que você pode fazer? Pegando aqui na imagem, você vai clicar na imagem com o botão esquerdo. Seguro o clique e arrasta aqui para baixo. Olha só, tem esse X e essa caixinha branca. Quando você passa o mouse aqui, fica essa setinha branca com a setinha de mais. Se eu soltar o clique, ele vai aparecer essa camada aqui, dizendo quantas cores eu posso escolher. Aqui ele está dizendo 10, que são 10 cores que tem aqui dentro do nosso painel aqui do Patrulha Canina. Então, eu posso diminuir para 9, 8, aí fica ao seu critério. Eu vou deixar aqui em 10 mesmo. Vou dar um OK. E ela vai aparecer aqui embaixo. Aqui é a paleta de cores temporária. Beleza? Nessa paleta de cores aqui padrão, que já vem aqui no Corel, você vem aqui embaixo e tem essa setinha aqui. Clicando na setinha, vai aparecer essa caixinha aqui. Tá bom? E você faz o mesmo esquema. Clicou aqui na imagem, arrastou. Lá para cá, vai ficar a setinha com a cruzinha de mais também. Vou colocar aqui e ele vai fazer a mesma coisa, ele vai perguntar a mesma coisa e vou dar um OK. A diferença dessa paleta aqui, se eu só acertar aqui, a diferença dessa paleta aqui é que aqui não vai sair. Eu posso abrir o CorelDRAW depois e ele vai continuar aqui. Essa paleta de cores aqui embaixo, ela vai sair. Se você for fazer outro arquivo, outro documento, aqui vai estar em branco e você tem que fazer o mesmo procedimento. Beleza? Bom galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos, comentem, se inscrevam em nosso canal e isso ajuda pra caramba. Valeu!